Fala aí, galera do ranking. Todo o país vai ter que escolher entre duas possíveis estratégias para lidar com essa ameaça do coronavírus, que é a maior ameaça, sem dúvida, dos últimos 50 anos, desde talvez a Segunda Guerra Mundial, o mundo não tem uma ameaça tão grande. E nenhuma das duas estratégias funciona muito bem. As duas estratégias têm um preço altíssimo. Seria a mitigação, uma estratégia, e a supressão. Vou explicar um pouco o que é cada uma e qual o preço de cada uma. Mitigação é aquilo que os países começaram tentando fazer, é você mitigar um pouco a taxa de infecção do vírus. Então, galera, vamos lavar a mão, não fique encostando nos outros, dá uma distância. Aquelas medidas básicas para diminuir o contágio. A gente já viu que mitigação, como esse vírus é muito contagioso, ele não funciona. Vide Itália, Espanha, agora Estados Unidos. Se você deixar correr solto, o vírus espalha em taxas geométricas, vai dobrando de infectados a cada poucos dias, e rapidamente o número de mortos vai empilhando aí, sobrecarregando o sistema de saúde, entrando em colapso o sistema de saúde. E você vai ter, no caso, tipo a Itália, que estava morrendo aí, chegou a morrer 600, 700 pessoas por dia. Se nada fosse feito, ia subir ainda mais. E rapidamente a gente já vê isso no Brasil. Então, mitigação, os últimos países que estavam tentando isso, que é a Índia e a Inglaterra, acabaram abandonando e agora passaram para a segunda estratégia, que é a supressão. E o que é a supressão? Supressão é a quarentena. É falar assim, galera, agora acabou, todo mundo em casa, ninguém sai, comércio fechado, shopping fechado, lojas, não pode sair de casa, só para ir no supermercado comprar comida e farmácia. Quer dizer, o lockdown total, para que as famílias fiquem isoladas e você consiga conter o vírus. A supressão é muito mais eficiente para diminuir a velocidade do vírus. Sem dúvida, a curto prazo é o que tem que fazer mesmo, durante uma, duas, semanas, três no máximo. Não tem dúvida, assim que a China fez, assim que os países da Europa estão fazendo nesse momento e começando a dar uma travada no espalhamento do vírus. Mas quem acha que supressão é um negócio, ah, não, é ruim para a economia, mas vai prejudicar o lucro das empresas, só vidas acima do lucro e tal, essa pessoa está muito enganada. Se você acha que é uma questão de vidas contra lucro, você está ou mal informado ou mal intencionado, porque a supressão, à medida que os dias vão passando, ela vai causando um dano social e humano astronômico. É como se você falasse, ah, não, conseguimos com supressão salvar 10 mil vidas, 10 mil pessoas morreram a menos do vírus. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Só que, se você teve 10 mil suicídios a mais, 30 mil assassinatos e 100 mil pessoas morreram de fome, aí você começa a pensar, peraí, talvez não foi tão bom assim. Ou seja, são dois caminhos desastrosos, não tem solução fácil, infelizmente, adoraria dizer aqui que tem um dos dois caminhos que é o certo, ou mitigação ou supressão. E, de alguma forma, o governo vai ter que tentar balancear os dois, põe um pouco de supressão, dá uma segurada no vírus, vê em que região ele está, aí põe um pouco de mitigação, volta à economia, tenta reativar um pouco a economia, porque é o seguinte, nós já estamos vendo agora os primeiros passos do colapso completo da economia brasileira. Você fecha o comércio, quantos dias você acha que o comerciante tem de caixa? Ele vai ter alguns dias e depois ele vai mandar todo mundo embora e não vai pagar seus fornecedores, que são os distribuidores. O distribuidor vai botar todo mundo na rua e não vai pagar as fábricas. A fábrica vai botar todo mundo na rua, ou seja, nós estamos falando aqui, se a gente deixar a economia trancada por um período longo, de dezenas de milhões de novos desempregados. E como é que esse pessoal todo vai comer? Como é que esse pessoal todo vai pagar as contas? Então nós estamos falando de uma depressão econômica em que as pessoas vão começar a se matar, igual aconteceu na crise de 29, de desespero, onde o desemprego explode, onde as pessoas têm dificuldade de comprar comida, gente morrendo de fome, criança passando fome, um aumento dramático da criminalidade. imagina o que vai ter de açougue aí sendo assaltado, com açougueiro morrendo na porta do açougue dele, com gente roubando carne, assaltando supermercados. Então nós não estamos falando aqui de vidas, de um lado salvar vidas por causa do coronavírus, versus lucro das empresas. Não, se você está pensando isso, é um pensamento mal intencionado. A gente está falando de vidas versus vidas. Portanto, o governo vai ter que ser muito sábio, inteligente em cada momento, qual estratégia usar em cada região, supressão ou mitigação. Em que região que o coronavírus está mais forte? Vamos fazer uma supressão aqui temporária. Depois, rapidamente, tenta reavivar a economia, porque senão é um colapso humano, não só econômico. E lembrando que a nossa situação no Brasil é muito mais difícil do que nos países ricos, por exemplo, porque lá eles têm um governo eficiente, um governo que tem mais reservas, uma população mais rica, que tem mais condição e mais força de manobra para fazer injetar dinheiro na economia forte. No Brasil, que é um governo que já estava muito endividado, que tinha pouco recurso, que já gasta quase tudo com gastos de pensão e funcionalismo, é mais difícil. Então a situação é muito difícil, mas precisamos estar todo mundo com calma, sabendo dos dilemas entre as duas estratégias, que não tem uma só que é certa, que é só a supressão que vai resolver ou só a mitigação. Vamos ter que ter um equilíbrio entre as duas.